Olá rapaziada, pra quem pediu aí mano, tutorial como usar a skin do Richardson sem Minecraft mano, é muito simples, então bora lá Primeira coisa, tem que ter aqui ó, o mod Customizable Player Models, pode baixar aí no Pirato Original Quem não sabe instalar mod mano, procura no Youtube que é facinho Beleza rapaziada, agora o próximo passo mano, você vai ter que colocar a skin no jogo Vai estar na descrição do vídeo mano, dois arquivos que eu vou deixar pra download Um é CPM Project, outro é CPM Model O CPM Project mano, não precisa mexer nele véi, você vai ter que deixar ele salvo alguma pasta pra você lembrar, tá ligado? Agora o CPM Model mano, ele tem que ser colocado numa pasta específica, então você vem aqui, copia ele Vai na pasta do seu jogo e procura a pasta chamada Player Underarm Models Rapaziada, aqui ó, Player Underarm Models Se não tiver, cria uma aí com esse nome, abre ela e cola aqui Pra quem for de Cruciforge rapaziada, tem um perfil de Cruciforge hein mano Você abre aqui o seu perfil, vem nos três pontinhos E vem aqui ó, Open Folder E procura a pasta Player Models e cola lá, demorou? Se não tiver, cria a pasta aí e é isso aí Agora é só abrir seu jogo rapaziada Agora que você abriu seu jogo rapaziada, aperta a letra G aí que é o menu do mod Por padrão letra G Se não tiver pegando, você vem aqui nos controles ó E vê qual que é o botão que tá no teu aí ó No caso aqui é o padrão ó Padrão letra G Aperta a letra G, vai em Models E aqui vai tá os modelos que você instalou lá na pasta Que é o arquivo CPM Model No caso do que eu instalei do Mike Vai tá aqui já, só clicar nele em Select e dar Apply Vai tá aqui já o skinzinho do Mike Agora, aqueles arquivos CPM Project rapaziada Vou ter que apertar G de novo Vem Models Open Skin Editor Dá OK, fecha, sabe que é pra fechar, dá OK em tudo Vai em File, Load E procura a pasta que você salvou rapaziada No caso só vem em Documentos lá Eu não vou sempre seguir no começo do vídeo E vai tá aqui rapaziada Richarlson QSMP.CPM Project Clica nele, dá OK Agora pra salvar rapaziada E usar Vem aqui em File Export Clica nessa certinha pra mudar Coloca o nome No caso que já tá E clica em Export rapaziada No caso do meu Tá parecendo pra clicar aqui que eu já tenho, tá ligado Feito isso Departar G de novo Models Vai tá aqui ó Richarlson QSMP Clica em Select Apply Pronto rapaziada Tá aí a skin do Richarlson Porque pediu Ela aparece na armadura Normalzinha Meio bugado não aparece E é isso aí mano Deixa o like aí, se inscreve É nóis Valeu Vem aqui Vem aqui